Senhores vereadores, colegas amigos, quero comentar a todos vocês, comentar quem nos acompanha também pela TVL, pela rede social. Senhores, nosso trabalho aqui, como todo mundo sabe, é de estar sempre fiscalizando, cobrando, fazendo nossas cobranças. Fiquei muito feliz no dia de ontem, que nós estivemos lá, naquele centro esportivo, inaugurando a Napoleona Wagner. Nós estivemos lá, alguns vereadores também, mas eu vou falar do meu trabalho, estive lá cobrando, realmente um absurdo ficar tanto tempo parado e agora a comunidade tem o direito de usar e usufruir daquele espaço. Principalmente uma grande preocupação é que aquele espaço também fosse compartilhado e utilizado com a escola, que, de fato, não tinha nenhum ginásio, fazia no sol e na chuva as suas atividades físicas. Como muitas outras escolas aqui municipais da nossa cidade, vereador alemão, que não tem quadra e que brigam e lutam por uma quadra. Então é importante que nós continuemos aqui fazendo nosso trabalho de fiscalização. Trabalho de fiscalização, que não é diferente, se o Ari puder fazer a gentileza, as calçadas da Rua 2 de Setembro, vários locais de forma inacabada, a gente não sabe se a empresa parou ou não parou. Conversei com o secretário, se o Ari puder fazer a gentileza de mostrar as imagens aqui. Eu falei por telefone, ontem também aproveitei o ensejo da... Olha só, aqui são as questões dos postos, a Celeste já está feito trabalho lá, mas é importante, são esses pedaços aqui inacabados. Pode continuar aí, por favor, passando. Aqui também faltou fazer esse espaço, pode continuar aí. Aqui também são vários pontos que não estão acabados, continua. Aqui também outros espaços ao longo da 2 de Setembro. Aqui, espaços que ainda estão, infelizmente, que devem ser refeitos. Pode continuar aí, por favor. Esse espaço mais emblemático, que é na curva, um pouco da antiga fábrica de gelo, onde nem sequer, olha, está no ferro, não fizeram ainda absolutamente nada. E a gente já observa, obrigado, Ari, várias pessoas caminhando, já utilizando esse espaço público, mas que se, infelizmente, acabam encontrando a obra desta forma. Então, líder do governo, conversei com o secretário, que disse que a empresa está com dificuldade, mas nós aqui, enquanto vereadores, precisamos, o mais rápido possível, que esta obra seja contemplada e seja feita de uma vez, porque, dessa forma como está, e ontem à noite eu vi várias pessoas de corrida usando esse espaço, que precisa ser feito de uma vez por todas, terminado, finalizado, executado. Assim como outros, o vereador Diego Nazato, outras obras por toda a cidade, o senhor esteve também acompanhando algumas obras, infelizmente, paradas, inacabadas. Não sei qual é a tática do governo, se é fazer um monte de obras e não terminar nenhumas e tentar, agora, nesse ano de eleição, terminar para mostrar que está sendo feito. Só pode ser, mas aí está dando um tiro no pé, porque são obras inacabadas. Essa ponte aqui, perto da Câmara, que está um tempo, está uma novela, ninguém sabe se termina, se acaba, uma hora, aí dizem que é a chuva, a enchente, vai, para, não tem. Nós temos várias obras pela cidade que estão inacabadas, obras que, de fato, não foram feitas e trazendo aí uma preocupação para a nossa comunidade. Vereador Diego Nazato, concedo uma parte. Com autorização do orador, o vereador Diego Nazato. Vereador professor Gilson, é muito pertinente que vossa excelência fala e o que me causa espanto é que, recentemente, eu recebi a notícia de que o Executivo tem a intenção de lançar pelo menos 70 outras ordens de serviço ao longo desse ano. Certamente, são todas obras muito importantes, ou pelo menos a grande maioria dela, porque Blumenau carece de grandes investimentos em infraestrutura, mas, sem esse cuidado com as obras que já foram iniciadas, muitas delas seguem abandonadas, não faz sentido, no meu ponto de vista. Fiz algumas visitas a diversas obras ao longo da semana e queria destacar, por exemplo, a obra da rua Paulo Zingel, na Itapava Central, uma via importantíssima daquela região. A expectativa é que a pavimentação traga boas empresas para Blumenau, tem um terreno bastante amplo ali para ser explorado ainda. E sabe quantos operários tinha naquele canteiro de obras? Nenhum. Nenhum operário trabalhando na rua Paulo Zingel. A gente faz esse questionamento, do que adianta lançar outras 70 ordens de serviço se não consegue gerenciar o que já existe? Essa é a verdade. De verdade. Realmente nos preocupa, é importante que se lance ordens de serviço, mas é importante que se dê continuidade nesse trabalho, porque realmente a população tem visto e tem reclamado, as obras não andam, não vão. Então, cabe aqui a nós, vereadores, enquanto vereador, fazer essa cobrança publicamente aqui na tribuna. Concedo a parte ao vereador Ito. Com autorização do orador, vereador Ailton Souza Ito. Vereador Gilson, parabéns para o senhor estar trazendo as demandas, fiscalizando a obra, é muito importante fiscalizar as obras, com certeza, eu acho que é esse o nosso papel. A gente tem feito, mas também a gente tem trazido informações concretas também de cada situação. O vereador anterior citou a Paulo Zingel. O Paulo Zingel, no início da semana passada, foi botado mais uma camada de rachões, foi botado lona para que sentasse essa semana para que desse sequência. Teve um problema a Fridon devido a uma lei federal, onde o problema de desarmamento até foi barrado a aquisição de dinamite, ao qual eu iria usar para que a pedreira utilizasse pedras para dar sequência da Paulo Zingel. O dinheiro garantido no orçamento pelo meu governador. Sugiro que o vereador que me antecedeu, tente buscar com o deputado federal dele algum dinheiro para fazer alguma obra nessa cidade, que até agora eu não vi uma obra desse tal deputado federal de rua. Não vi nada até agora. Presidente, diante dos dois a parte, o senhor me concede dois minutos e trinta para finalizar a minha fala? Mais dois minutos e trinta. Obrigado, Ito. Obrigado. Essa obrigação de dar essa justificativa, eu não entendo. Nós temos aqui, foi feito muito importante por parte da Prefeitura, só para a comunicação foi 3 milhões a mais, foram 5 milhões no ano passado, 8 milhões agora para a comunicação. Tem toda uma estrutura que foi montada pelo André Espezim, que deveria estar aí para informar a população de fato por que as obras não andam. E parece que tentam se esconder, enfim, não falam. A comunicação está lá para isso, tem um grande investimento para poder mostrar o porquê e explicar. E muitas vezes a gente fica aqui justificando o injustificável, enquanto eles têm uma estrutura gigantesca na Secretaria de Comunicação, com mais de 3 milhões só esse ano para fazer esse investimento. Também estive visitando no dia de ontem, em alguns centros de educação infantil, estive no centro Arno Bernal, se o TVL puder fazer a gentileza, TVL de soltar a imagem aqui enquanto eu posso falar. Olha só, esse é o espaço que estava aqui no C&A, no Bernal, ontem. Ontem de manhã, quando eu fui. Madeiras. Imagina agora as crianças retornando no dia de hoje e isso aqui, esse absurdo. Inclusive, falei lá com o mestre de obra, falei, pelo amor de Deus, estava conversando com eles, vocês precisam fazer rapidamente. E aqui, logo à tarde, ele sensibilizou e entendeu a necessidade. Isso deveria ter sido feito antes. E aí eu falo aqui, senhores vereadores, obrigado, TVL. Isso aqui eu falo, nós temos aqui, os diretores das escolas estão realmente sendo orientados, os senhores, a não falar com os vereadores, a não chamar vereadores, porque não querem que a gente mostre isso, a realidade. Sem contar que eu não trouxe aqui a imagem de um portão, uma cerca, cerca de arame solto, aberto, qualquer um pode passar ali, que eu não sei nem como é que o guarda, o vigilante que está lá na frente vai dar conta, porque é grande o espaço na frente, a cerca está aberta aqui, está aberta lá, o portão no fundo não funciona. Então, parece, é por isso que eles não querem que o diretor chama os vereadores. E são todos, não é só um não. Eu, obviamente, pego um pouco mais firme aqui, mas não adianta, podem fazer o que quiser lá com os diretores, mas graças a Deus, senhores vereadores, os professores nos chamam, os pais nos chamam, as APPs nos chamam, inclusive até pedem para algumas diretores e dizem, pelo amor de Deus, controla a sua APP. Controla não, e eu falo para as APPs, precisam, os pais precisam se envolver. Vereadora Silmara, nós já falamos na última vez, os pais precisam estar fortes e firmes nas APPs, porque as APPs vão para cima, as APPs cobram, quando tem o pai lá que é firme, que vai lá, porque contra o pai eles não podem fazer nada. O professor efetivo, que eu não consigo entender, ele fica com medo, ai, a CEMED, não, não posso fazer, não posso falar. Pelo amor de Deus, está falando o quê? Está cobrando o educandário seu, onde você está trabalhando? Infelizmente é isso que acontece, mas eu vou continuar fazendo. Fui aqui, não sei, em Armerdades, fui em vários outros CEMES, vou continuar fazendo até o final do meu mandato. A gente tem que expor e mostrar a realidade do que acontece nos nossos CEMES, porque fazem uma maquiagem muito linda, mas, na verdade, a realidade é essa que a gente mostrou aqui.